Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no showroom da Italian Coffee e hoje nós vamos estar preparando um choconhaque. É uma bebida por inverno, tá? Nela contém conhaque, essência de baunilha, leite condensado, chocolate em barra e o chocolate já preparado com leite. Eu vou adicionar o conhaque no leite com chocolate, vou fazer a vaporização e na sequência vou adicionar as taças, tá? É um drink que deve ser tomado no inverno, é um drink muito saboroso e agora eu vou começar a preparação do nosso drink, tá ok? Aqui nós temos o chocolate, o leite e o chocolate, vou fazer a vaporização. E aí E aí E aí E aí Ótimo. Na sequência eu já vou vaporizar a outra. Enquanto o nosso chocolate já está quente, eu vou adicionar um conhaque, 40ml de conhaque. Para não ficar muito forte. Também a essência de baunilha. Agora nas nossas taças eu vou colocar o leite condensado. Vou decorar também nossa estação de cobertura de chocolate. Obrigado. 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 A bebida é muito saborosa para tomar no verbo. Fica muito bom. E também depois eu vou estar adicionando uma canela, tá? Canela em pó. O chocolate fica muito perigoso. Pronto. Aqui é só lá. Pronto. 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 Canela Vamos lá em pó Bem pessoal, essa é uma bebida para se tomar no inverno, tá? É o nosso Choconhaque preparado aqui na Choconha da Italian Coffee Espero que vocês gostem e até mais!